Hoje eu vou falar sobre o medicamento mais polêmico que temos na calvície, que é a finasterida. Por que ele é tão polêmico? É aquele remédio que todo mundo chega perguntando Doutor, não é aquele remédio que pode deixar brocha? Veja o vídeo até o final e esclareça as principais dúvidas sobre a finasterida. Olá, meu nome é Paulo Thaison, sou médico dermatologista aqui na cidade de Sorocaba. Hoje eu vou falar sobre os principais fatos da finasterida. Se você toma ou está na dúvida, não deixe de consultar seu médico dermatologista. Compartilhe esse vídeo também com aqueles colegas que vivem fazendo piadinhas sobre a finasterida. O primeiro grande fato é, a finasterida é um hormônio ou um anti-hormônio, digamos assim. A bem-verdade é que ele não é hormonal. Existe um vídeo que eu falo somente sobre por que temos a calvície, mas essencialmente existe um hormônio que chamamos de DHT, que ele é convertido a partir da testosterona. O DHT é formado a partir de uma enzima chamada 5-alfa-redutase. Quando ocorre esse bloqueio da 5-alfa-redutase, temos uma diminuição de DHT. Mas o que ocorre na calvície, que muita gente acha, é que existe um excesso de DHT. Isso pode ocorrer em algumas pessoas, mas a bem-realidade é que a maioria das pessoas que tem a calvície, existem mais receptores em relação a esse DHT. Existe uma quantidade normal desse hormônio DHT, que é a dihidrotestosterona. E essa quantidade de hormônio circulante, se você dosar, por exemplo, em 100 pessoas, a maioria vai vir uma dose praticamente normal. Mas em determinadas partes do couro cabelo, principalmente o topo, a parte de trás, as pessoas que têm mais tendência de calvície, quanto maior a gênese de calvície, elas têm maior quantidade desses receptores. E o DHT se liga ao folículo. Aí o que acontece, esse folículo parece como se fosse uma raiz de árvore que fica definhando. Ela vai afinando cada vez mais o bulbo e a raiz. E, consequentemente, o fio vai se afinando. E porque ele justamente afina nessa parte, aí é um capricho da natureza. Não existe um motivo específico pelo qual isso ocorre. Doutor, por que eu deveria usar a finasterida? Ele, na verdade, é o principal remédio que combate a calvície. Juntamente com o minoxidil, é um dos medicamentos mais usados. Mas, principalmente nos graus de calvície, onde é o topo da cabeça ou a parte da coroa, é onde a finasterida tem a maior eficácia. Muito mais do que o minoxidil. Mas um medicamento não exclui o outro. E você deve discutir o seu caso com o seu médico dermatologista. Qual que deve ser o melhor tratamento para o seu caso? Um outro mito, em relação à finasterida, é que ela causa problema na próstata. Na verdade, as pessoas começam a confundir um pouco as histórias. É que, na realidade, a finasterida, ela começou a ser usada bastante na hiperplasia benigna de próstata. Que nada mais é que uma próstata grande. Que o homem, com o passar da idade, quanto mais idosos ficamos, maior tendência da próstata ficar grande. Porque a concentração de DHT é muito elevada nesse tecido. E quanto mais idade temos, a tendência do DHT é elevar cada vez mais. E a próstata pode crescer várias vezes o seu tamanho. Não confundir com câncer de próstata, que é uma outra história. A hiperplasia, ele tem esse nome, que é benigno, que na verdade ele só é um aumento de tamanho. Mas o que aconteceu é que os urologistas começaram a usar bastante esse medicamento, que é bem sabido que ele bloqueia bastante o DHT em si. E aí começaram a reparar que os pacientes, com o passar dos meses, com o passar dos anos, começaram a ter cada vez mais cabelo, cada retorno que tinham. Claro que muitos deles ficaram contentes com essa nova situação. Só que para a calvície, ela não é usada nessa dose que a gente usa para a próstata. Que é uma dose 5 vezes maior que a gente usa para a calvície. E a finasterida, para uso de calvície, ela não é nova. Ela tem pelo menos 20, 30 anos de uso em si, já nessa dose reduzida, especificamente para a calvície em si. Jamais você deve usar os medicamentos por conta própria, ainda mais em uma dose mais elevada, porque a chance de você ter um efeito colateral é muito maior. Em relação à disfunção sexual, com a finasterida, eles são bem controversos e com pouco controle. Porque o maior problema da finasterida é que você não consegue isolar ele somente como o único fator da disfunção sexual. Porque existem diversos outros fatores que podem contribuir para a disfunção. Principalmente ganho de peso, o álcool, a falta de exercício. E com o passar da idade, é natural que tanto a testosterona como o DHT, pode haver a redução do hormônio em si. E um grande problema que reside também na finasterida é que existe o efeito nocebo. O que é o efeito nocebo? Muita gente conhece o efeito placebo. Que na verdade é um efeito positivo em relação a algum medicamento ou um medicamento controle, que na verdade nada mais é que, por exemplo, farinha. O que que na verdade, eu vou explicar isso melhor. Por exemplo, você controla com dois grupos de pessoas. Você oferece, sem a pessoa saber, para um grupo determinado, farinha em si. Só que você fala que na verdade é um medicamento que você vai ter melhoras na disposição, vai ter melhoras de algum sintoma em específico. Como você falou sobre esse remédio positivamente, só que a pessoa não sabe que ela é, na verdade, só está tomando basicamente só farinha. Pelo menos você pode dizer que 20% vai ter um efeito positivo em relação a esse psicológico positivo. Muita gente considera a homeopatia, na verdade, muita gente considera a homeopatia que nada mais é que um efeito placebo, apesar de ter muita contradição em si. E como é que seria o efeito nocebo, no caso da finasterida? Se você oferecesse para um grupo de pessoas um medicamento mesmo, que poderia ter alguns efeitos prejudiciais, e na verdade você estaria dando a farinha em si, estatisticamente mais para frente, pelo menos uma pequena porcentagem das pessoas, se você perguntar se ela teve alguma piora dos sintomas, é bem possível que uma pequena porcentagem das pessoas sentiriam um efeito de piora sim. E a finasterida pode cair nesse efeito nocebo. Ou seja, como a pessoa sabe que pode ter esse efeito colateral, pode ter um psicológico um pouco induzido em relação a isso. Mas estatisticamente, mesmo se fosse controlado com uma farinha em si, a finasterida ainda teria uma estatística superior em relação à perda de libido sexual do que algum outro medicamento qualquer. Um grande problema dos estudos em relação à finasterida é o prazo e a capacidade de isolar da finasterida em relação à disfunção sexual. Porque a finasterida, ela não é o único causador, tem muita gente que tem disfunção sexual e nunca tomou finasterida na vida. Existem diversos fatores, entre eles os principais, na verdade a obesidade, o excesso de álcool, a falta de atividade física em si, e a própria idade, que com o passar do tempo o hormônio masculino tende a cair com o passar dos anos, eles podem piorar a disfunção sexual, tanto na libido como na questão da potência em si. E muita gente também não se atenta ao detalhe, que na verdade a depressão, a autoestima, são coisas um pouco correlacionadas, e isso também são causadores da disfunção sexual. E um outro problema, principalmente dos antidepressivos, na verdade a incidência da perda de libido sexual, ele é muito maior com diversos antidepressivos do que a própria finasterida. Se você conversar com o seu psiquiatra, ou pessoas que tomam medicamentos antidepressivos, não necessariamente todos antidepressivos, mas existem vários deles que a perda de libido é bem considerável, muito mais do que a finasterida. Doutor, e por quanto tempo devo usar a finasterida? Você deve utilizar a finasterida enquanto você quiser ter mais cabelo. É importante que você faça sempre o acompanhamento com o seu médico dermatologista. Por que que isso ocorre? A finasterida é um medicamento que não modifica a sua genética. E o problema da calvície é a lupécia androgenética. Você nasce com a tendência a ter um padrão de calvície. Se você não conhece os padrões de calvície existentes, vou deixar um vídeo aqui no canal para você conhecer esses tipos. Como a gente nasce programada em relação a ter uma quantidade de cabelo em si, qualquer medicamento não vai conseguir modificar a sua genética. Por isso que ele funciona como se você fosse fazer atividade física ou alimentação. Não existe nenhuma atividade física que você faça hoje que te dure por décadas ou para sempre. O medicamento é a mesma coisa que a alimentação. Você ingere ele, ele vai agir no dia que você for utilizar. Por isso que enquanto você quiser ter mais cabelo, você consegue ter o benefício na finasterida. Um bom benefício da finasterida, você deve avaliar ele no prazo a partir de 6 meses. Sendo que o ideal é 12, 18 meses. Quando você parar a finasterida, você pode perder todo o resultado que você obteve depois de um ano. Mas você nunca fica pior do ponto que você iniciou. Doutor, eu resolvi que eu vou tentar tomar esse medicamento. O que eu devo fazer? A primeira coisa é não tome medicamento por conta própria. Não é porque seu amigo teve um bom resultado que você necessariamente vá ter. Existem alguns exames que são muito importantes você fazer. Principalmente o espermograma. Na verdade é muito comum nas pessoas diminuírem o volume do esperma. Mas o espermatozoide em si, se você tiver um espermograma normal, ele não afeta. Tanto que quando a pessoa vai fazer a inseminação artificial, a finasterida é um medicamento que não é recomendado. Mas se você tiver tomando finasterida, você homem, você pode tomar normalmente se quiser ter filhos. Isso não teria nenhum problema. A finasterida na mulher é um capítulo à parte. Eu vou falar sobre ele, no caso da mulher, em outro vídeo. Mas é importante o homem fazer pelo menos o inicial, o espermograma, antes de começar o tratamento em si. E também dosar o DHT, porque muitas vezes podemos ajustar a dose da finasterida, do dasterida em si, em relação ao DHT. E também colher outros exames básicos. E a testosterona e, eventualmente, o PSA, dependendo da idade do paciente, também o PSA que é o marcador da próstata. Obrigado por terem visualizado esse vídeo até o final. Compartilhe esse vídeo com todos os seus colegas. E não se esqueça, o melhor investimento que você possa fazer é em você mesmo. Muito obrigado. Até a próxima. E até a próxima.